O próximo é o Matheus Vinícius. Boa noite, meu nome é Matheus, eu sou de Arsuz, no interior do Rio Grande do Norte. E eu tenho uma Bróis 150, 2012, que vinha dando muito problema. Vinha não, vem né, mas como tá difícil pegar outra, eu acabo consertando ela e acabei deixando ela nos eixos. Quando eu peguei eu não entendia muito de moto, então ela não era um bom dono. Mas agora que eu venho pesquisando mais e aprendendo, eu tô cuidando bem dela, até pintei. Mas depois de alguns anos de hoje eu tô ficando cansado do devagar e sempre. E sou louco por uma Lander 250. Mas não é viável agora. Então se eu tinha alguma dica pra melhorar o desempenho de uma moto de baixa cilindrada como uma 150, Enquanto não vem verba pra trocar por uma 250 ou uma 300. Valeu, boa live aí. Matheus, um beijo, obrigado pelo pix de um real que você me mandou, agradeço. Mas deixa eu te falar, moto 150, eu até respondi um comentário de um inscrito meu, hoje. E ele falando que a moto dele, qual era a moto de 150 cilindradas que desse a maior velocidade final. Aí eu disse, qual moto que eu indicaria que de 150 cilindradas que desse a maior velocidade final. Eu disse, nenhuma. Nenhuma. Mas se você quer uma moto, e é a mesma resposta que eu vou lhe dar. Aí eu respondi pro rapaz lá, pro inscrito. Nenhuma, indico nenhuma. Mas se você quer uma moto com custo-benefício, economia, né, manutenção barata. Aí eu indiquei uma scooter que ele queria, eu indiquei a N-Max. E a resposta que eu te dou, Matheus, é a seguinte. Moto de baixa cilindrada, dessa, 150, 160, desse perfil, não tem o que fazer em relação a performance. Tudo que te disserem. Ah, coloca naftalina, coloca xixi de gato, coloca pimenta calabresa dentro do tanque, coloca... Sei lá, bicho. Pode não sei o que. Não adianta nada, velho. Moto de baixa cilindrada, ela não foi feita pra performar desse perfil, tá? Brosta, CG, Facto, Crosser, Lander, Twister, Phaser. Elas não foram feitas pra performar, tá? Elas são motos de uso urbano. E algumas ainda dá pra viajar, tipo, Faser, Twister, Blander, dá pra viajar. Mas essas, Brosta, CG, Crosser, são motos de baixa cilindrada e ponto. É moto pra se deslocar, é moto pra uso urbano. Não são motos pra performar. Não são. E a minha visão é essa. Ah, tia Chico, mas dá porque tem competição, tem não sei o que. Mas aí o cabra, ele vai pegar a moto só pra aquilo ali. Só pra aquilo. Ele vai botar um cabeçote diferenciado, ele vai botar pistão, não sei o que, ele vai... Mas ele só vai usar pra aquilo ali, porque ela não vai prestar nem pra rodar na cidade. É só pra performar. Agora, se a gente estiver falando de moto de baixa cilindrada, tipo uma Ninja 300 ou uma Ninja 250, da mais antiga, né? Ou uma R3 ou MT-03, que é uma bosta, diga-se de passagem. Uma Z400, uma Ninja 400, uma Z300. Aí são motos de performance. São motos que você pode fazer alguma coisa que também vai deixar essa moto só legal pra performar. Ou pra usar na pista, pista de corrida que eu tô falando, tá? Autódromo. Não rodovia. Então, são motos que você pode fazer uma modificação pra performar. Mas... Além disso, eu não vejo utilização no uso urbano, porque você vai ter uma moto que vai beber mais do que o tio da birosca, né? Quando se fala dessas pequenas notáveis de performance, né? Todas que eu citei. Mas essa que você falou, CG, Brosta, Crosser... Cara, não tem. Eu não sou nem a pessoa pra fazer. Porque eu não ligo pra isso, sabe? Eu não sou nem a pessoa legal pra fazer. Talvez tenha outros produtores de conteúdo que possam dizer pra você jogar naftalina, pó de mico, pimenta calabresa, xixi de gato. Vai dizer um monte de técnica aí, um monte de coisa furada. E aí você vai usar a moto só pra performar. Você vai dar pau... Não é nem pau. Você vai dar um semi... Do semi... Do semi... Do semi-pau no hornetão. Não chega nem a ser semi-pau no hornetão. É semi-do semi-do semi-pau no hornetão. Pra você performar. E ainda assim você não vai conseguir rodar na cidade de forma eficiente. Então, esquece isso, Matheus. Esquece isso. Entendeu? Rode com sua moto, cara. Rode. Você é piloto? Eu acho que você não é piloto de performance. Se você não é piloto de performance, que eu acho que você não é, Roda com tua moto, cara. Curte a moto, cara. Na velocidade aí que ela vai te atender. Entendeu? Agora, se você quiser ser piloto, faz um curso de pilotagem. Aí perto você tem o autódromo de Campina Grande. Tá? Vai no autódromo. Compra uma moto só pra fazer a performance. Vai lá. Roda no track. Faz um track day. É caro, viu? É caro fazer essa estrutura toda, né? Mas pega uma moto só pra você... Né? Agora, antes de qualquer coisa, curso de pilotagem. Que é caro. Fazer curso de pilotagem. Não é aprender com o YouTube é fazer curva, não. Entendeu? É fazer... E eu não tô falando do Duval careca, não. Eu tô brincando com o meu querido Robert, que começou o canal dele querendo ensinar. E eu tô sendo claro. Tô dando nome aos bois. Começou o canal dele ensinando a fazer curva e ele caiu. E o Robert é de boa. Já esteve aqui. A gente já bateu papo. E o Duval, ele faz o trabalho legal de orientar. Mas o Duval ali no canal dele, ele não tá dando treinamento. Ele tem o curso dele. Ele é... Se não me engano, é... Além de piloto, claro. É instrutor de pilotagem, né? Então, ele dá boas dicas, mas ali não é um curso. Então, procura fazer um curso pessoalmente, né? Fazer um curso de performance. Eu vejo que tem muito... Muito piloto aqui de teclado que quer se tornar piloto. Então, tá aí minha sugestão. Quer fazer... Quer ser piloto? Você tem que ter grana pra fazer curso. Né? Não é curso online só, não. É curso pessoal. Tem que ir lá pessoalmente fazer o curso. Treinamento. Com pilotos. Tem que ter uma moto de performance. Pode ser até uma MT-03. Que é uma bosta, mas pra performance é uma boa. E tem que ter aí um... Na sua cidade ou próximo, tem que ter um autódromo pra fazer. Ou um cartódromo. O circuito de cartódromo é mais travado, né? Mas tá valendo. Agora você que tá me assistindo, jovem ou velho, quer que seja. Não faça da rua, é... Seu... Seu... Palco de... De performance, né? A rua não é feita pra isso. Nem rodovia. Então, por isso que eu digo. Eu não tô falando que você tá falando isso não, tá, Matheus? Mas é só uma... Aproveitar esse gancho da sua pergunta. Que pouco importa. Entendeu? Desse canal aqui. Eu não ligo pra performance. Então, a resposta que eu lhe dou é... Não ligo. Não sei. Entendeu? O que que faz pra uma moto de baixa cilindrada melhorar a performance? Pouco me importa. Pra mim, moto, nesse caso, é uma ferramenta. E ela também serve pra gente se divertir. É uma ferramenta além de se divertir. Agora, quer ter uma moto de performance? Aí... Os custos começam a aumentar. Aí a brincadeira fica mais cara. Um beijo, viu, Matheus? Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Música 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 Música